E aí Alô Alô Você que é o mamador? Não é tu, não é eu Onde você tá, onde você tá? Aonde que eu tenho que tá? Demorou, então fica aí seu trouxa Você tá aonde? Aonde eu tô também Pra mim Eu vou lá pra garagem 2, vou lá pra garagem 2 Demorou, vai, 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 vai Vai comprar lá, vai comprar lá? Não sei, você que vai Ué, você que falou que você tá indo lá comprar a garagem 2 Não, tô indo pra garagem 2 Ah tá, calma aí, ixi, tá tendo uma briga de carro Aqui no meio aqui, velho Eu vou chegar batendo na traseira só pra pegar a identização dos caras Eu comprei um carrão aí Caralho, vai ter duelo aqui Vai ter duelo aqui, calma aí Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Não teve vídeo ontem, né, mano? Tava passando mal Mas hoje já tem, tá ligado, tio? Já tudo com uns caras agora, hein Tá correndo E aí, e aí, mano É corrido? Valendo o que? Valendo o carro aí, irmão? É essa atenção aí Valendo o carro? Valendo o carro? 50 milhões Entendeu? 50 milhões Valendo o carro lá vai, hein Valendo o carro E quem perder ganha, vai, vai 3, 1, 1 Valendo Ganhei, tiozão Ganhei, ganhei Eu falei quem perder ganha Passa o seu carro aí, mano Ganhei, irmão Tu chegando, tu chegando Eu também ganhei Tô aqui no mesmo quarto que você, irmão Vou cobrar aquele carro ali então Vou cobrar ele ali Cheguei, cheguei, cheguei Bora lá cobrar Bora lá E aí, irmão E aí, mano Ganhei, velho Bora um raste, irmão Passa o carro aí, mano E aí, mano Tem que passar o prêmio aí, irmão É, quem perder ganha, velho Você perdeu A gente perdeu, tá ligado? Irmão, o que manda não é o carro, é o piloto Então, pô A gente perdeu, a gente ganhou, velho É, se a gente perdeu, a gente ganhou Foi o contratado ali, velho Eu falei de tirar a raste Aquele gol ali do meio Um lixo de carro desse Não deve correr porra nenhuma Nossa Senhora O que é que tá falando aí, velho? Parece uma caixa de sapato falando, velho Não, vamos lá, velho O carro tropeça numa pedra Pode crer, mano É nóis Mas aí a gente fez um trato Não vai dar o carro Valeu então, velho Valeu, valeu O nome da galinha é Chu Ela tá grávida A Chu tá grávida, tá ligado? A Chu pariu o Pinto ou a Chu pariu o ovo? O ovo, né, fi A Chu pariu o ovo, mas depois o Pinto Eu já fiz essa pergunta Se isso aí ia ser burro, mano Ô, deixa eu te dar um papo Cadê os moleques? Cadê os moleques? Tem que fazer umas paradas aí, mano Não sei não Aqui, deixa eu te dar um papo Eu já tomei ruim assim, de memória Eu não sei contar, não Eu fiquei a metade de um mês no litoral Quantos dias eu litorei? 15 dias, mano Deixa de ser burro, velho Você nasceu fora da escola, idiota do carai Cadê, cadê? Aquele carro ali de merda? Você comprou? É, aquilo ali é uma merda Isso daqui que é um lixo, ó O que vocês chamam de carro? Puta que pariu Vamos bater o X1 Quem perder perde o carro Vamos embora? Bora, x1 Quem perder perde o carro? Ah, coitadinha Esse carro meu vale muito, pai Vale muito essa porcaria do carai Carro lixo do carai, mano Guys, vamos ver o que a gente vai fazer hoje, mano Vamos ver com os caras aqui Celular não funciona, vocês já estão ligados? Como o terceiro ano, ó Tá aí Sei nem quem é, mano Tá aí Mano, alguém tá clonando esse número que é seu, tá ligado? E tá mandando as mensagens que eu não sei nem quem é, velho Fiz mensagem Ué, de que celular clonado, tá ligado? Tem uns números aqui que eu nunca vi na minha vida, me ligando Ah, mas sei lá, celular idiota, mano Cadê, cadê? O que a gente vai fazer aí, mano? O que vocês fizeram ontem aí? Pode me ligar, pô Essa merda não funciona, não Tá bom O que que é? Você tá com meu número ainda, velho? Eu tô, mano É, eu vou jogar isso por aí fora, eu vou usar sua rádio, velho Alguém mandou mensagem de novo Vou usar uma calculadora Ó, tem um número mandando mensagem 249, 605, eu não sei quem é, velho 249? Ah, que negócio idiota, velho Mandou o que pra ti? Ah, mandou um monte de perguntinha aqui Ô, mamadou O que que vocês fizeram ontem aí? Pai, os cara tava analisando Acho que é Nióbio que eles falaram Tava lá olhando pra fazer um assalto, parece Assalto a Nióbio? Isso E tá valendo quanto ele faz esse assalto aí? Não sei, mano Ah, vocês analisam sem saber o valor das paradas? É, os cara tava analisando Vendo como é que vai funcionar, tá ligado? Eu acho que é isso, eu creio Porque eu não tava junto Eu tava na praça ali Aí, tô mandando mensagem ainda, mano Tô te entendendo muito bem, não, ué Tu me mandou um, fala Ué, mano, eu não mandei nada pra esse cara, mano Porra Vai te fuder Porra Fala o número Ah, eu mandei se ferrar, mano Não sei nem quem é essa porra, não Eu sei que alguém tá... 249, 605? É É minha prima, velho Eu acabei de mandar mensagem pra ela, fala Ué, ué, ué Ela te respondeu, eu fui pra ti É sua prima? É, eu não... Eu mandei ela se fuder, mano Foi mal, velho Eu mandei se fuder aqui, filho Eu não sei quem é, eu achei que era alguém aqui, filho Você vai dizer que é a Liz? Pergunta 249, 605 Acabei de mandar a fala pra ela Nossa, mano Ela tá mandando mensagem pra mim aqui Puxa Ah, velho Tem alguma coisa errada, mano Não, não Só um pouquinho, sim Não, é a Liz Ela falou o que? Ela falou que é a Liz Então, é ela mesmo, porra A filha do jacaré, porra Oxê Ah, velho Sei lá, eu tô entendendo porra nenhuma Eu vou embora daqui, velho Por causa do caralho, tipo Calma aí, cara A gente vai fazer alguma coisa aqui Celulo idiota Já xinguei o pessoal que tinha nada a ver E já volto, velho Mas talvez ele tá dando uma mamada em alguém aí Deixa eu ver se é ele, velho Aí Olha o seu cabaço do caralho O que que é, o idiota? Ô, se eu te perguntar aqui o negócio Você tá pescando? Você vai pescar agora? Calma aí, calma aí Você vai pescar agora? Eu não, não, não Então pega na minha vara aqui Deixa eu ver isso aqui Ô Calma aí Por que que? Porra essa é na sua cara, velho Ué, mano, é máscara, caralho, pode não? Feiura Tá vendo o Halloween aí, já tô preparando já, caralho Caralho, velho Vou ter que tirar o número desse idiota Acabei xingando uma pessoa Acho que é sua filha, sei lá, velho Não sei lá quem é Tava mandando mensagem, xinguei alguém E é alguém que você conhece, filha É por causa do caralho, velho Deixa eu jogar essa porcaria pra fora aqui, mano Mano, é a última tentativa que eu tenho de pegar outro número, velho Senão eu vou ficar muito puto com isso aqui, velho Falou o que, senhor? Falou o que, senhor? Você escutou, doutor? O que? O que você escutou? Eu tenho que lhe fazer Caralho, doutor Você escutou o que, doutor? Saca, o vidro fechado tava lá embaixo, doutor Uhum, lá embaixo, é Você escutou como, doutor? Tá tudo fechado aí, doutor? Quanto que essa viatura pega por hora, doutor? Quanto que essa viatura pega por hora, doutor? 400? Então ela voa, então Ah, caralho, esse estilo é foda, velho Entendi, velho Não, boa, boa Bom trabalho pro senhor aí Valeu Bom trabalho, senhor Puta que pariu Ele vai falar que ouviu de novo, você vai ver Mano, como que o cara consegue ouvir, mano? A gente tá conversando aqui Ele tava lá 10 metros e ele ouviu nós falando, tá ligado? Caralho, velho Nossa, pior que eu cantei, velho Nem tava percebendo e o idiota ouviu, velho Que tal nós dois fazer um ammunitionzinho ali? Hum? Bora, bora Só tem que passar no hospital Bora lá, bora lá, bora lá no hospital Bora então, bora, bora Você tá ligado que agora aí a sensação nossa tá melhor, hein? Super poder não, tá ligado? Vocês dois vai querer subir lá pra conhecer o local, mano? Quer ir lá primeiro e depois fazer a ammunition? Vambora, vambora Onde que vocês tão indo? Fala aí vocês aqui Lá no laboratório Lá no laboratório Vai fazer o que lá, mano? Chega que eu te explico Vem cá na loja de roupa Pé do vaneiro Não, não, vai, vai ali na... Vai lá no local lá que eu vou esperar vocês lá então Lá na ammunition, lá? Como é que é o novo lugar? Não, laboratório Coloquei no seu GPS Coloquei no seu GPS Tá, a gente vai esperar vocês lá então, ó Já tô no caminho correto É o que? Quer pegar minha ninja Quer pegar minha ninja Pé do veste corretamente Eu sei, eu sei acho que é Nós estamos aqui, nós estamos aqui Quer pegar minha ninja ou esse que dito? É de ninja o caralho, mas esse carro aqui é menor Vamos entrar com um trabalhador Tá, vamos então Tô, a gente tá indo lá pro local lá, mano Aí vocês vão lá, vou tirar foto É o fotógrafo agora? Vocês estão? Pegar posição estratégica e... Tô ligado, tô ligado A estratégia é o que? A gente entrar lá, roubar o local Sai com quanto dinheiro? Uns 4 milhões É 4 milhões? Isso E lá tem o que? Nióbio? Você? É Nióbio o local lá? É, tem dinheiro, né mano É um laboratório Que faz os bagulho que lá Tem dinheiro lá Nós vamos retirar lá dentro Pegar o dinheiro E os bagulho Importante pra vender, sabe? Mano, eu quero os equipamentos Que eles caras tem Mas você sabe o que que tem lá dentro? Pra você falar assim Ah, quero pegar de patada Matéria escura Matéria escura é cara, mano Meu Deus do céu Você é cientista agora? Oh, rapaz Eu fiz ENEM, caralho Puta que pariu, velho Eu fiz ENEM Vamos lá, tô esperando vocês lá No local lá, mano Reveste corretamente Será que esse plano aqui é errado, né mano? Aquele local ali é uma bosta, né? Isso, isso Foi esquisito Você gosta de laranja? Gosto não Gosto mais de Amaracujá Vamos esperar vocês lá Hein? A gente dá um saco desse lugar Guys, é o seguinte Eu vou lá na frente lá E já volto aí, mano Vamos ver o que esse idiota querendo fazer A gente vai fazer uma lojinha lá Aquela Aquela parada lá Deixa eu comer aí, já volto Primeira vez que eu vejo um golzinho ganhando de uma BM, hein mano Primeira vez que eu vejo um golzinho ganhando de uma BM, hein Golzinho ganhando de BMW na reta Caralho Caralho E, pode pegar o não, hein Vai ganhando, vai ganhando Não, só pegou porque eu freiei lá Freiei para fazer a curva Só por causa disso, senão eu não tinha pego não, fi Boa, parece que o plano de vocês tá correto, hein? Dá a estratégia, hein? Não aguenta, velho. Dá a estratégia, hein? Eu tô aqui dentro, tá aberta a porta. Tá, tá lá dentro, sim. Tá sim, eu tô aqui dentro. Meu Deus do céu, mano. Bora, bora, bora. Deixa eu abrir a porta pra vocês. Ó, ontem nós tava aqui dentro, velho. Tava dentro, ó, caralho. Que lixo do caralho, velho. Negócio fechado, ele fica metendo esse louco, velho. Tira esse carro daí, tira esse carro daí. Tô aqui dentro, porra. Como é que aquele idiota tá lá dentro? Se ele tá aqui fora. Se ele tá aqui fora, como é que você tá lá dentro, idiota? Eu tô aqui dentro. Não, você tá aqui fora. Tô, não. Tô falando que você tá aqui dentro. Ó, tô aqui dentro, ó. Aí, ó. Vou tirar uma foto pra vocês aqui, ó. Aí. Você tá na porta, o Esquisito, você tá aí. Liga lá, ó. Entra, não cabaço. Foi lá pra fora. Não, não, não. Não dá pra entrar aqui, não, filho. Pra ver, não, filho. Eu falei que eu vou chamar o meu contato aqui. Vou desenhar um like pra fazer um parado aqui. Contato, caralho, like. Vocês são muito lixo, velho. Não sabe nem ver a parada. Armador, vai mamar com essa máscara aí. Isso não é que lixo, mano. Vocês tão querendo roubar a parada aqui e não sabem como é que entra, mano. Abriu, abriu, bora. Abriu, vou falar aqui que abriu. Tá, 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 vai explicando, vai explicando. O que é isso aqui onde a gente tá aqui, mano? Nesse lugar aqui, hein? Primeiro, vocês são estagiários. Eu falei que vocês são estagiários. Nossa, nós, a gente entrou como trabalhador aqui. A gente liberou tudo isso aqui, tá ligado? Não é brinco de muito, mas não. Liberou pra todo mundo entrar aqui, então. De boa, vai. Por uma semana. Por uma semana. Demorou. Liberou pra todo mundo por uma semana. Tá de boa, cara. Andar aqui dentro, tá ligado? Pode até andar. É grande, vamos indo. Vai pra planejar, entendeu? Aí todo esse lugar que a gente tá passando aqui vai ficar um cara, pai. A gente vai tentar roubar esse lugar aqui. É, pode ter gente. Aí você tá falando que aqui, o que a gente vai roubar aqui dentro vale quatro pau. Quatro milhões. Hum, entendi, entendi. O telefone voltou a funcionar? Voltou, voltou. Tem que comprar quatro pra funcionar. Um de cada operadora. Só que tipo, é complicado, porque pelo que eu fiquei sabendo, tentaram assaltar isso aqui, o bandido perdeu. Mas é normal, eu tô vendo que tem muito bequinho aqui, tá ligado? É, não sabia não. Não, é aqui, é aqui. Muito bequinho, muito bequinho. É muito grande. E tipo... E só tem uma saída? Só uma saída e uma entrada. Que é a entrada. A saída é a entrada. É, exatamente. Você tem certeza que só tem uma? Não tem nenhum tonal. Vamos procurar direito isso aí, mano. Deve ter mais saídas que o Silvio, velho. Provavelmente fica aqui dentro, ó. A gente tem... As informações parecem que fica aqui dentro. Só que é aqui. Não tem encosta em nada não. Vocês estão sem louvo aí, tá ligado? De boa, de boa, de boa. Por aqui que fica. Deve ser dentro desses negócios aí. Deve ser dentro do quê? As coisas aqui, ô. O Valeu. Tá, então o cara tem que tá bem... 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 Com a roupa bem louco. Igual essa aí de vocês, né? Pra fazer a parada. Esse tanque aqui tem... Nitrogênio... Tá de boa, tá de boa. Urânicos ali, tá ligado? Tá de boa, tá de boa. Pra gente ter entrada ali, né? Você falou a parada meio louca, né? É, você tá de máscara aí. É, máscara e o que que tem? É a luva, cara. É, você não tocou em nada, mano. Ué, mas o ar é raro efeito, mano. Não, é raro, não tinha raro, não tinha raro, não tinha raro. Tá, é aqui, gente, o laboratório humano em um. E pra cá também tem um teste, tá? Vamo indo. Essa coisa não dá, não, senão você vai querer ser um olho a mais no cedo. Demorou, mas você queria ser mais um... Alguma paradinha maior também é bom. Deixa eu ver aqui. Dá interesse do BH aí, cara. Cara, é um local grande, tá ligado? Muito grande. Dá pra se posicionar muito bem. Mas seria bom se a gente conseguisse entrar aqui com as 30 pessoas, mano. Imagina. Pô, mas aí você tá ficando de idiota, né, mano? Pô, mas é muito lugar, muito no calmo. Tá, lá dentro não tem como entrar, porque lá dentro é enriquecimento de urânio, provavelmente. Ah, ali é onde faz a matéria escura, que é o que vão pegar. Demorou, demorou. É que eu já trabalhei com faixa, tá ligado? Já trabalhei com sedex, tá? É a mesma coisa. Não, tipo... Aqui, ó. Você vai ficar aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Não tem nada. Ó que uma posição é aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. Beleza. Melhor posição que tem. Aqui é o último local do local. Cheguei, cheguei. Vem aqui pra trás, vem aqui pra trás. Vem aqui. E não tem como pegar esse elevador e subir, não? Encosta aqui atrás, encosta aqui atrás, ó. Tá ligado aí, ó. Ó, rapaz, posiciona a mim. Tá posicionando a mim. Nossa, véi. Você chega aqui e apertar o menos 3 aqui? Calma aí, calma aí. Ó, mas é aquele ditado que eu te falo. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Você vai ter que picar, então o bicho vai comer. O que a gente tem que fazer é armadilha. Ó, uma coisa aqui interessante, hein. Vamos pegar molotov. Vamos pegar pelo menos umas 20 molotov e 30, tá ligado? Cada um vem com 5. Porque a gente vai tacar molotov no local pros caras saírem do local. Pra não ficar naquele lugarzinho parado, tá ligado? Sim, sim. E a gente taca molotov no cara, tá ligado? O cara meteu o louco, taca nele e ele vai meter o pé, mano. Não tem como ficar parado com molotov. Eu também. Só pensando um pouquinho, tá ligado? Dá mais. Molotov é o que vai ajudar nós nisso aí. Ele pode jogar aquela fumaça deles venenosa lá. Deixa ele jogar, que a gente joga molotov, mano. O molotov não pé, fi. Você acha que com essa máscara aqui não dá certo? Ah, tenho certeza. Então. É foda. Além da física, é meio... Hã? Mas foi o seguinte, vamos tirar a nossa foto aqui desse posicionamento já daqui de trás. Cara, eu já tenho já em mente onde que eu vou ficar, véi. O esquema aqui é... Fora desse plano que vai dar merda. Eu vou ficar nessa porra, não. Isso, dá um retão, isso. Foi uma honra aí, você tá destacado. Foi uma boa, cara. Não, tudo de fuzil aqui dentro, pô. Dá merda, não. Dá, 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 não. É, você não se garante não, pô. É, eu não, véi. Por isso que eu já tô me retirando, eu vou moinho daqui. Que pariu. Pano de idiota. Não, mas calma aí, calma aí. Mas esse aí é o plano? Vocês tem que só tirar foto onde que vai ficar. Ó. Aqui é um local, véi, que você pode ficar pra morrer logo, ó. É, aqui é horrível, véi. Por isso que eu tô falando. Vocês estão no Niobe, né? Não, não, não. A gente tá aqui. E aí, eu acho que faz o Serol. A gente já tá saindo aqui, os caras tão tirando foto aqui do local. Eu não tô tirando foto ainda, não. Ué, 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 então por que vocês tão dando e não tão tirando foto? Meu Deus, mas esses caras é muito burro, guys. Então, eles tão querendo fazer esse assalto aqui, guys. Provavelmente eu vou fazer, tá ligado? Mas a gente vai ter que pegar molotov, vai ter que pegar um monte de parada pra jogar neles também, nos caras, véi. Que senão não dá, não. A gente vai ter que fazer, tipo, uns kamikazes, hein, mano. Tá ligado, véi? O cara pega cinco molotovs e sai correndo na direção deles e taca, tá ligado? No bolo. Fica uma aqui, ó. Fica uma aqui. Você tá louco? Ah, o cara que se dando. Pega um idiota no meio da rua aí e manda ele fazer isso, mano. Vai ficar uns quatro caras nessa sala aqui, ó. Vai ficar dois ali, tá ligado? Exato. Ó, a parada é a seguinte, esses vídeos é blindado, não é? Deixa a polícia botar a cara ali, ó. Vocês vêm aqui, ó. Vêm três caras, rodopiou e tuf, joga molotov cada um. Acabou, mano. Ah, de boa. Aí só tomam todos os gols. Não, não. A parada é um meter bala e o outro joga molotov, mano. Um descarrega a bala pro cara não avançar e o outro joga molotov. É sempre isso, tá ligado? Que aí dá GG, mano. É, por aqui a gente vai no banco central e depois vai lá pro centro-norte. E aqui, ó, dá pra fazer um bait aqui nos caras, ó. Dá, 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 pô. Eles nem sabem como é que é aqui, não. É só a gente, sabe. Guys, eu vou dar um cortezinho aqui, mano. Eu vou fazer outra coisa, porque isso aqui... O cara ali entrou aqui semana passada. Isso aqui vai dar ruim pra caralho, tá ligado, tio? Muito ruim, ó. Nem abre essa porta, idiota, velho. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada naquela ali, tá ligado? Que eu marquei. Hum, tá vindo um carro atrás de nós. Não é que... Ah, não foi de boa. Vamos dar uma olhada naquela ammunition que tá ali, velho. Vamos verificar se for safe pegar ela. Você falou que dá pra gente roubar um fuzil naquela parada? Dá pra roubar um SMG e uma pistola. Ô, louco, mano. Aí sim, vale a pena. Vamos dar uma olhada aqui, guys, rapidinho. Talvez dá pra gente ganhar uma grana boa aqui, mano. É uma ammunitionzinha aqui, ó. Essa daqui é diferente, tá ligado? Os caras ficam só ali na praça, pá. Mas é mais assim, ó. Mais, tá ligado? Mais safe, ó. Deixa a moto aqui, pá. Aí, deixa a moto aí, vamos embora ali. Por que a moto... Por que a moto tá ligada ainda? Oxê, a moto ficou ligada, mano. Negócio doido. Essa ammunition aqui vai ser massa, hein, velho. E essa daqui? Ih, essa aqui não dá não, eu acho, hein, mano. A da praça lá é boa. Mas só dá ela? Ah, ela é a melhor que tem. Ixi, mano. Aqui você vai ter que deitar no balcão e eu vou ter que ficar ali no canto da parede ali, ó. Na hora que eles entrarem lá. É que a moto não tem outra igual aquela não, velho. Aqui é meio fechadinho, né, Moneixo, aqui, né, velho. Porra, você é um cabaço, você não falou antes, velho. Oxê. Você falou que iria vir calhar o destino. Hum, deixou. Mas só tem a da praça, daquele estilo? Acho que é. Ah, impossível, mano. Vamos dar uma olhada em outra ali, velho. Boa, é obrigado a roubar só aquela bosta lá, mano. Caralho, vamos ver, vamos ver, guys. O vídeo de hoje vai ficar pequeno também, mano. Semana que vem a gente volta ao normal, velho. Essa semana a gente tá meio passando mal aí pra vocês não ficarem sem vídeo, tá ligado? Vambora. Vamos dar uma olhada na outra Moneixo aqui, mano. Calma aí, tem outra Moneixo aqui por perto. Sete. Vamos dar uma olhada nessa aí, guys. Boa, possível que eu sou obrigado a pegar só aquela ali da praça, mano. Que merda. Eu nunca fiz assalto à loja de armas, tá ligado? Vamos ver como é que era, mano. Vai dar ruim? É certeza que vai dar ruim, tá ligado? Sempre dá ruim, né? Mas eu tô levando aqui o mamador aqui que mata cinco de uma vez, tá ligado? Vai que ele dá uma carregada em nós. Vamos ver, né, mano. E sua mira, tá em dia, velho? Está, meu bom. Sempre está. Nunca vi fazer nada. Por que eu já te não sei, irmão? Eu nunca vi. O que eu te lembro mesmo? Eu não sei de nada. Eu só sei que eu nunca vi você dar tiro. Você nunca viu dar tiro, né? Ó, guys, aqui tem uma loja de armas também nesse lugar aqui, ó. Lojinha de armas aqui, pá. Ué, mas aqui também não é aquele trampo que a gente fez, velho. Oxi. Tá, porra. Agora que eu fui ver, mano. Vamos ver, vamos ver. Aqui é aquele trampo que a gente pegou e que a gente fez de caminhãozão lá testando. Opa! Aqui dá, hein? Aqui dá, hein? Dá, dá. Não sei o que você fala que não dá, não. Dá um soco na sua cara. Vai fazer ela? Como é que vai ser, ó? Escuta, você vai ficar deitado aqui atrás do balcão, ó. Aqui deitado, moleque. Quem deita? Eu vou ficar... Eu vou dormir não, idiota. Você vai ficar aqui, ó. Você vai ficar aqui, ó. Você vai ficar aqui no fundo aqui, ó, mirado. Aí. E eu vou ficar ali fora aqui, ó. Mas calma aí, calma aí. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Chega aqui, chega aqui. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Essa parada aqui vara? Esses vidros vara? Oi? Esses vidros vara? Nenhum, nenhum? Nenhum, nenhum. Só o dele da frente. Qual? Às vezes o tiro pega. Esse daqui? Ô, louco, porra. Então viu, então vara, porra. Não, lá no fundo não. Você pode ficar de boa até aqui. Você pode ficar, ó. Se você quiser, ó. Pode crer, pode crer. Deixa eu ver aqui. Eu vou ficar aqui, ó. É bem maneiro também eu ficar. Ou se não, eu vou ficar aqui, ó. Aí, aí dá pra... Aí é melhor, tá ligado? Que a gente consegue ouvir se os caras estão vindo, tá ligado? Você quer ficar... Quer que eu fique aqui ou você fica aqui, ó. Vem cá, ó. Fica melhor, fica melhor, tá ligado? Aí você rola pra trás e eu rolo tipo pro lado aqui, ó. Tipo assim, eu rolo pra cá. Eu fico aqui, tá ligado? Aqui também, ó. Aqui na paredezinha, pá, olhando. Se os caras botar a cara ali, eu viro aqui e dou um tirão neles, véi. Safe. Pra mim tá isso isso aí. Dá pra gente ganhar de boa isso aí, mano. Fica nós dois aqui mesmo, tá ligado? Na hora que eles virem, você abre ali e eu... Não, vai dar ruim isso aí, mano. Vai ficar melhor a sua posição. Ah, não é que chegar aqui, nós ver. Bora. Demorou, demorou. Vambora, vambora. Vambora, vamos pegar as paradas. Vambora, guys, vambora, mano. Isso aqui vai dar ruim, eu tenho certeza, tá ligado? Meu dente tá coçando aqui. Isso aqui vai dar ruim, véi. O que que tem coisa com a outra? Vambora. Ô, idiota, ô, idiota, ó. O objetivo é a gente tentar pegar a arma pra gente poder fazer a parada do Niobe lá, tá ligado? Ah, boa, 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 boa. Vambora, vambora, vambora. Tá, porra. Ah, eu aprendi a pular aqui na minha casa, mano. Vambora, vambora. Motinha tá aqui esperando nós, moça, guys. Isso vai dar ruim, meu Deus do céu, véi. Tomara que não. Será que isso aqui é um sonho, mano? Eu vim pra casa dormir, véi. Pode ser, mano. Onde que é a parada mesmo? Vai, 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 filho. É aqui na frente, né? Eu vou deixar a moto paradinha aqui, tá ligado? Pra gente meter o louco. Aí. Vai, vai, vai. Vambora, vambora, guys. Isso vai dar ruim, véi. Nossa, já vou entrar com a arma na mão já, tio. Ó, calma aí, calma aí. Eu vou roubar aqui a parada. E você vai negociando com os caras ali. Como é que vai essa parada? Não, pô. Você vai... Qual que vai... O que que é? Você vai ficar. Ué, mano. Eu vou ficar aqui, parado aqui, ó. Eu ia ficar aqui e tu ficar no fundo. Aonde você quer que eu fique? Mas aqui é muito nada a ver, mano. Aqui, véi, ó. Como é que eu vou acertar o cara lá, véi? Eu quero te dar só uma aqui, ó. Ué, mas o cara não vai entrar aqui, não, fi. Ele vai, lógico que vai, cê é louco. A parada é nós dois ficar aqui, mano. Mano, se não é aquela. Pode ser, pode ser. Cê fica aí e eu fico aqui, ó. Quando os caras entrarem, a gente... Que coisa. Então, cê quer fazer isso, então? Pá, 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 pá. Ih, aqui vai dar ruim. Calma aí, calma aí. Só uma coisa aqui, hein. Fala pra trás. O cabaço é pra trás, aqui, ó. Ah. Sai daí, idiota. Entendi, 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 entendi. Entendi. Tá, vambora, hein. Vamos começar? Calma aí, calma aí. Eu vou puxar, eu vou puxar. Você vai puxar o roubo? Vou, vou, calma aí. Vou roubar, tiozão. Nossa, véi, isso vai dar ruim, véi. Isso vai dar ruim pra caralho. Vai dar ruim pra porra, mano. Meu Deus do céu. Ih, Chaves, tá passando Chaves. Ô, louco, tá passando Chaves, mano. Eu roubei Chaves. Ô, louco, véi. Olha ele, hein, olha ele, tio. Olha ele, hein. Ah, eu vou ficar vendo Chaves, mano. Vai, roubou já? Vai roubando aí que eu tô vendo Chaves, mano. Tô vendo Chaves, tio. Tô maluco. Pô, tomar que o cara não esteja me vendo aqui, véi. Ô, esquisito. Que? Que? Quer fazer aquela parada? Fica no fundo lá que eu fiquei na frente mais fácil. Tá, 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 tá. Melhor isso mesmo. Mas deixa eu fazer isso aí quando, tá ligado? Quando ele estiver terminando de roubar ali. Vai lá, vai lá. Roubou, roubou, roubou? Roubei. O que que veio? O que que pegou? O que que você pegou? 50, 60 mil sujos. Nossa, mano. Não tinha arma, véi. Agora vai dar ruim. Mas a gente é obrigado a ficar aqui? Se eles não virem, a gente pode arrumar. Ué, mas e aí, filho? A gente já roubou já. Tem que ficar, meus filhos. Tem que ficar. Tem que ficar, mano. A gente já roubou. Vambora. Tem que ficar. É obrigado a ficar, porra. Como assim, véi? Você não sabia, não, que é obrigado, não? Ah, isso é palhaçada, mano. Porra, eu roubei. Eu posso ir embora, véi. Tem que ficar, porra. Ué, qual o sentido disso, velho? Ah, isso aí é pá, hein, mano? Isso aí eu não sabia, não. Porra. É igual uma lojinha, tá ligado? Tem que ficar. Nossa, idiota, véi. Tira essas cadeiras da frente, pronto. Porra de cadeira, tiozão. Dá pra gente ir embora. Não pode, não, porra. A gente não pode, caralho. A gente já roubou, véi. É igual uma lojinha. Você tem que ficar, porra. Opa. Chegou. Fala aí, Steve. Ei? Fala aí, Ticardo. Entra aqui, não. Entra aqui, não. Não tem ideia. Entra pra tomar um café, não? Não, não, não tem essa, não. Meu Deus, os caras chegaram, cara. Tem, expresso de tiro, porra. Expresso de tiro? Ligado. Ah, não, mas eu não gosto com bala, não. Eu gosto de puro, não tem, não? Ah, puro, puro. Com açúcar, né? Isso. Pô, é bom. Mas aqui só tem arma, doutor. Não tem café, não. Tem só Coca-Cola também. Uma máquina de Coca ali. Ah. Entendi. Entendeu? O que foi esse alarme que disparou pra gente aí? Não, eu acho que é alarme de carro. Alarme de carro, doutor. Fui de carro? Exato. Pô, mas chegou uma notificação aqui, tava tendo um assalto aqui, pô. Não, pô. É porque o indivíduo entrou pra aqui, depois tenta abrir, aí foi engano, entendeu? Aí é alarme de carro, doutor. Meu Deus do céu, tô vendo aqui, vai dar ruim. Pode ir embora, pode ir embora, alarme de carro. Ah, tá. Não, fechou. Espera aí, ele tá me ligando aqui. Ele vai entrar, ele vai entrar, velho. Ó, recebi aqui de novo e falou que o bagulho tá sinistro mesmo. O bagulho tá tendo um assalto aí mesmo. Mas então, é porque o carro tá trocando alarme lá no fundo, lá no fundo, entendeu? Ah, entendi. Então, vamos fazer o seguinte, ó. É, vocês saem aí, todos vocês, tranquilinho. A gente troca ideia na DP e aí eu vejo o carro. O que você acha? Mas vai dar não, porque tem uns 10 aqui dentro, doutor. Como é que vai levar dentro da viatura, pô? A gente trouxe o L. É, trouxe o L, eu não escutei ele chegando não, doutor. Caralho, desceu de rapel? Ah, desceu de rapel, pô? Desceu. É. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Em 30 segundos de... 20 segundos, 20 segundos de Narnia eu entrei, pode ser? Pode ser, doutor. Mas se você entrar aqui, você não vai voltar a PF. Mas aqui, deixa eu falar, se você entrar aqui, não vai voltar mais não, hein, doutor. Ah, vamos ver. Mas aqui, deixa eu falar, eu tô com uma bala aqui. Já deu 10 segundos já, hein. Essa bala minha aqui só deixa eu ser, né? neutralizado no momento, entendeu? Fechou, vamos aí. 20 segundos de Narnia eu entrei na escuridão. Meu Deus, guys, vai dar ruim isso aqui, véi. Quando ele mirar, eu não sei que eles vão entrar. Apertar muitas vezes no rádio é porque entrou. Eu tô vendo, pode ficar de boa. Eu tô com medo de acertar esse idiota, mano. Tá ligado, guys? Vamos ver se o cara vai teleportar, hein, guys. Tô com medo disso, véi. De dar um teleporte, mano. Ô, Esquisito, acho que eu tô sonhando, véi. Acho que é um pesadelo. Acho que é um pesadelo. Você acha que eu ia roubar logo o amuleto? Não sou trouxa, não é feliz, né, não. Olha, fica focado aí. Meu Deus, isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Ó, tiro. Deu tiro. Entraram. Sai, porra. Nossa, ele caiu, mano. Meu Deus do céu, só tem eu, guys. Calma. Calma. Levei os dois, levei os dois. Fala que ele levou o outro também. Levei os dois. Sai, filha da p***. Até morto atrapalha. Nossa senhora, ganhei. Deixa eu pegar as paradas aqui. Deixa eu pegar as paradas. Vai, vai. Passa logo, diota. Passa logo. Isso. Pronto. Porra. Aqui mata, caralho. Vambora. Tem mais ninguém aqui não, tem mais ninguém aqui não, né? Guys, aqui, tipo assim, tem uma regra que só pode ir três policial, mano. Na lojinha. Vambora, vambora daqui. Vaza, vaza, vaza. Meu Deus do céu, véi. Vou ter que depois procurar um hospital, véi. Tomei umas balas, tomei umas balas. Vaza, vaza, vaza. Mentira que eu consegui, véi. Beber os dois caras, mano. Ali tava sem lag, você viu, né? A mira é outros níveis, tá ligado? Quando não tem lag, mano. É outro nível, véi. Tá ligado? A gente já falou isso. Então assim, tem o que fazer, tá ligado? Porque é outro nível, porra. O gordo, o gordo. Nossa, a mira pegou sete na cara dos dois, véi. Vou ficar aqui dentro da minha casa aqui, de boa. Vai, idiota. Meu Deus, véi. Sobe, porra. Aí, aí, isso, isso. De boa, de boa. Mano, já tô dentro da minha casa aqui, esperando, tá ligado? Deixa eu ver se eu peguei as paradas. Cinquenta e seis mil. Que barra? Que arma é essa daqui? MHK sete PM... P7M10, MM1911, dois rádio e um celular. Seixe, seixe, mano. Nossa senhora, véi. Eu tô tranquilo, hein? Ganhei, ganhei. Mano, eu falei que é fácil, irmão. Quando a bala tem que pegar, foi uma bala, você viu? Uma bala. Pra acertei, uma bala pegou. Quando não tem lag, a parada é outro nível, né, fi? Aí entra o CS, entra toda manha, caralho. Ah, tiozão. Só que o BH deu ruim, mano. O BH deu ruim, véi. Depois eu vou chamar o Samu pra ele, tá ligado? Guys, eu não posso entrar na minha casa ainda, que tem um tempo, tá ligado? Depois que acontecem os tiros. Então eu tenho que, tipo, fugir, tá ligado? Eu já fugi, que é pertinho da minha casa, né? Já tô de boa aqui. Agora é isso aí, mano. Eu vou dar um cortezinho aqui e já volto com vocês, que eu vou ter que ir. Tá ligado, véi? Dar um jeitinho aqui nos ferimentos. Vou ver se alguém faz isso pra mim, véi. Chamar uns caras no rádio aqui, véi. Calma aí, deixa eu ver. Alô, alô, alô. Alguém aí no rádio? Oi. Fala, gente. Ô, não tem como dar um help aí não, mano? É que eu vou fazer uma lojinha aqui e eu consegui levar os caras lá. Só que o BH ficou, véi. Tá precisando de uma ajudinha aqui, tá ligado? Pra fazer os ferimentos, procurar os ferimentos aqui. Ninguém tem um, tá ligado? Uma mão boa aí não, véi? Tem papo todo pro caralho. Não, não, não. Na moral, na moral. Só pra passar coisa machucada aqui, tá ligado? Eu tô aqui atrás da minha casa aqui. Atrás da minha casa, eu tô aqui. Cheguei, 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 cheguei. Onde vocês estão, porra? Fala. Terminei, terminei. Demorou. Tô atrás da minha casa aqui. Vocês sabem onde que é, né? Só que eu tô dentro do meu quintal. Tô esperando aqui. Cadê, cadê? Você tem, você que tem aquele perito em médico, né? Você já foi médico uma vez, não já? Porra de médico, véi. Você já foi médico já, porra. Você nunca foi voluntário, nada? E você quer que eu te faça o quê? É só curativo, caralho. Que as balas atravessou, porra. Cadê ele? O Rousseff já foi policial. Aqui, ó, aqui, mano. Eu consigo, mano. Só que... Ele foi ali pra ele no hospital, velho. Tá pisando aí, né? O primeiro não faleceu, véi? Tô aqui, cara. Eu aqui. O outro? Não, o outro lá, o outro lá. Mano, o médico vai levar ele pro hospital, fei. Não tem o que fazer, não. Não dá pra levar na moto. Eu tava fã de moto. Entendi. Aí, mano. Só passar álcool e limpar aí, véi. Nossa senhora, desvardei. Mas o outro menor mochila eu tenho aqui, véi. Que eu vou ter que ir pra ficar, véi. É que eu tive... Não, véi. Eu consegui levar os caras muito fácil. Os caras meio parecem que não sabem atirar, tá ligado? Pode ser um bagulho aí, tá? Vai dar uma energiazinha a mais pra você aguentar. De boa, de boa. Só vai limpando aí. O terminal já toma lá. Caralho, véi. Você tomou um tiro, mano? Tomei não. Eu fui na intenção da gente pegar as armas, lá. Que a gente vai fazer aquela parada lá, né? Aí. Só que não tinha nenhuma arma, porra. Lá só tinha bala e dinheiro sujo. Mano, é que depois é o que que aconteceu. Vocês viram, você viu o choro de bala aí. Fala mais alto que você tá armado. Nossa senhora, tem que só limpar, tá ligado? Pra não ficar infeccionado. É, mas tá sangrando muito. A mulher vai pro hospital. Não, não posso ir pro hospital, não, véi. Manda o Jacaré trazer a namorada dele lá, que é médica, lá, mano. Calma aí. Calma aí, você tá ali na mente. Ô, Jacaré. Ô, Jacaré. Oi. Ô, sua mulher ainda é médica, não, véi? Não consegue fazer um escorativo aqui, não, véi? Nas costas. Não, tá... Demitido até o momento, não, mano. Não, mas pelo menos limpar aqui, os caras já limparam. Eu acho que vai ficar ruim, não. Nenhum de vocês é médico? Eu já fui médico, já fui médico. Você já foi médico já, mano? Você é um idiota, hein, mano. Não vai fazer merda em mim, não, hein, véi? Eu já fui doutor, eu já fui doutor. Já fui doutor, nunca fiquei sabendo disso. Mas você consegue... Ele tá metendo o louco aí, mano. Lembra um dia aí que teve negócio na favela, lá da VK. Nem era da VK ainda, mano. Sei lá, sei lá, você parece ser idiota. Mas eu tô te esperando aqui. Não, chamei, porque era só pra limpar as costas. Não tem como eu limpar as costas, tá ligado? Mas vocês vão ver até uma lojinha agora também? Vamos agora, assim que deu pra... A minha intenção era pegar arma, só que eu não consegui, pô. Só tinha bala lá e o dinheiro sujo. Agora eles estão em alerta, entendeu? A gente tem que ficar esperto aí, mano. Mas é só vocês terem uma mira calma igual a minha, tá ligado? Que vocês matam os caras de boa lá, por favor. Tranquilo, pô. Ele não pode ganhar uma, velho. Ganhar o quê, moleque? Não tem que ganhar, não, filho. Eu saí de lá vitorioso, mano. Pessoal, lixo. Dois contra um, irmão. Foi uma bala, só eu levei os dois, irmão. Uma bala. Uma bala, ó. Eu levei 50. Tô com 49 aqui. Quer ver, ó? Olha aqui. Beleza, pessoal. Espera que eu vou... Você quer ver se eu te passar aqui? Se eu te passar aqui? Olha aqui, ó, ó, ó. Vou te passar aqui, ó. Passou a bala, só a bala. Já, já, já. Tá aí, ó. 49. O que tem aí, na sua mão? Tá fudendo, velho. Uma bala, level 2, tiozão. Uma bala. Passa de volta aí. Nossa, que mentira, velho. Eu não vi que eu tava com 49. É que eu juntou a mica do idiota lá. Uma bala só, velho. Uma bala, level 2. O outro comprovou aqui. Então, você aprende a dar tira aí, pelo favor aí, mano. E volta com as armas aí, pelo favor. Que cara ousada da porra. Que mentira, velho. Eu nem fui uma bala. Fui umas 5, velho. Eu acho que eu dei. Ah, agora tem que dar a descansada, né, mano. Tomar uns tirinhos ali. Eu vou guardar as paradas que eu peguei. BH. Meu BH levou um lá, mano. Eu fiquei com medo de ele não ter levado nenhum, fi. Aí o bicho ia pegar, velho. Gente, que bala é essa, mano? MHK. O que é MHK? Será que é bala da Imitar? Pode ser bala da Imitar, velho. Não sei o que é isso, não, mano. Mas foi pouco. 26, mano. Calma lá em cima dele, mano. Fica com parada. Caralho. Cara, eu consegui coisas boas pra caralho. Tipo, 26 bala de HK. 56 mil dinheiro limpo. Sujo, quer dizer. Por que eu tô vendo um idiota correndo no meio da rua, mano? Dá carona aqui. Demorou, demorou. Você acha que eu sou Uber? Vai correndo, tipo. Como é que você tá correndo aí? Tá armado? A lojinha ali em cima. Caralho. Que preguiça de gastar gasolina, velho. Tá que pariu, velho. É preguiça, porque eu tô longe da garagem. Se eu voltar, é meio caminho. Vai de crema. Deixa eu dar uma olhadinha ali em cima. Ver se não tem polícia ali. Porque eu tô ouvindo muita sirene pra vocês. Mano, os caras vão meter a lojinha, tá ligado? Só vou passar... Vocês não querem outra lojinha não, mano? Que tá tendo um treinamento central ali, né? Tá tendo um treinamento perto do banco central, os falaram. Vou dar uma olhada ali. Se realmente tiver carro de polícia, eu já dou um bom. A lojinha do Vanilla. A lojinha do Vanilla lá no centro. Deixa eu ver. Mas Vanilla não é o local que vocês ficam sempre lá, mano? Vai roubar o local dos caras, mano? É dos caras. Isso é cabaço. Você fica no Vanilla direto lá. Conhece o pessoal de lá. Ih, tá fechado ali o banco, mano. Tiro? Tiro dentro do banco, mano. Os caras treinam com um tiro dentro do banco. Tá, porra. Que banqueiro burro é esse que deixa o policial entrar e fazer isso? Caraca, que banqueiro idiota, mano. Nunca vi essa, mano. A lojinha do Vanilla vai dar bom, confira. Pô, vou começar a treinar também essa então, porra. Vou começar a treinar, a roubar a lojinha. Vou fechar a lojinha e meter bala dentro, porra. Já que pode, né? Caraca, parada mais NA que eu vi na minha vida. O banqueiro fechou um banco pra polícia meter bala dentro. Tô na rua do hospital aqui pra cá. Essa é a boa, mano. Caraca, eu queria muito saber se um dia vocês já viram isso na vida, velho. Deixa nos comentários aí, tá ligado? Qual o banco, qual o CEP, qual a região onde que esse banco é. Eu gostaria muito de ver esse vídeo da polícia treinando dentro do banco, velho. Já volto, calma aí. E antes de terminar o vídeo, guys, vamos ver se teve aquela melhoria. Vocês lembram que a gente pediu uns caras? Já sei que não teve melhoria ainda, mano. Tá ligado? Já de cara aqui, velho, na favela. Provavelmente a gente não vai tomar essa favela, mano. Acho que a gente vai pegar outro local e vai construir uma outra favela em outro lugar, velho. Eu acho que a gente vai fazer isso, mano. A gente vai decidir ainda, tá ligado? Nesse momento que eu tô falando pra vocês, guys, daqui a pouquinho a polícia vai invadir a favela dos caras lá também, da Escócia lá, mano. A gente ficou sabendo, tá ligado? A polícia vai invadir lá, tá ligado, mano? Porque a polícia tem que avisar. Ih, tem uns caralhinhos, mano. Vamos meter o papo ali, vamos ver o que tá dando aqui, mano. Tem uns caras aqui, tá? Metendo louco, pá. Vamos ver, vamos ver. E aí, tranquilo? O movimento tá bom aí, mano? Tá tranquilo aí? Oi, oi. O movimento tá tranquilo aí, mano? Pode entrar de boa. Tá tranquilo, pô. Tá de boa. Tá tudo tranquilão aqui. A polícia tá vindo direto. Tá ajudado aí. Sabe se tem caso pra vender aí, mano? Não sei, mano. Pode crer. Mano, a polícia vai dar ruim, não? Você ficou com essa máscara aí? Nossa, você tinha dado uma bala aí, velho. É que a gente tá metendo dos assaltos, tá ligado, mano? Eita porra. Calma aí, caralho, velho. Não, 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 não. Contigo, pode ficar tranquilo aí. Tá de boa. É nóis, irmão. Tá de boa. Tá dando uma olhada aí. Deve ser uma casa disponível aí, valeu. Claro, é nóis. É nóis. Eu trouxe. Você já tinha tomado uma bala na testa e aí eu tinha raspado a cabeça daquele idiota lá em cima, velho. Deixa quieto. É porque eu não tô aqui, tá ligado? Eu tô aqui, mas não tô aqui, mano. Vamos dar uma olhadinha aqui, mano. Não teve melhoria, ó. Não teve nada ali em cima ainda, pá. Provavelmente nem vai ter. Minha casinha tá aqui, tá ligado? Minha casinha tá ali, mano. O que tem dentro da minha casa? Será que eu lembro o que tem dentro da minha casa, mano? Entrei, mano. Caralho, muito tempo que eu não venho aqui na minha casinha aqui na favela, hein, mano. Isso aí é louco, tiozão. Tá, depois que a gente mata dois assim, né, mano? A gente pode vir de boa aqui. Estou com menos pessoas agora olhando aqui a favela, né? Vou dar uma olhadinha. Lógico, eu nunca faço isso na vida real, lógico, né? Não vai precisar falar, né? Mas tem que falar, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Bandagem, tem receita, tem lockpick, mochila. Mas não tem nada de interessante aqui, não, tá ligado? Tem um canivetezinho. Tem uma aliança. Vamos pegar essa aliança aqui. Porque se a polícia abordar, a polícia... Ah, esse aqui não é vagabundo, não. Ele é casado, pá. Mas porra nenhuma, né? Não tá safe, mano. De boa, de boa. O cara não viu descendo aqui. Só estamos só de turismo, tá ligado? A gente é turista aqui, pá. Ah, não teve nada aqui, não. Eita, pô. Esse cara... Opa! Acho que tá sem casa, mano. Tô tentando procurar, não acho nenhum, cara. Tá pior que aqui na favela aqui é cheio de casa. Mas deixa eu te falar, mano. Os caras meio passarradinho aí pela rua. Cuidado que tá cheio de polícia aí pelas áreas, beleza, mano? Não, tá de boa, não. Tô limpo, pô. Tá de boa. Só quero só comprar casa mesmo, mano. Só quero avisar aí pra tu. De boa, de boa. Valeu aí, irmão. Valeu, é noite. Bom trabalho pra você... Ah, seu vagabundo. Bom trabalho, vai roubar esse trouxa, mano. Deixa eu pesar aqui, pá. Cheio de polícia. Na praça aqui com a camisa da Nike. Camisa da Nike, chapéuzinho pra trás, a máscara branca no rosto. Tô, tô vendo ele. Ele tá perto da moto verde, isso? Isso mesmo, é ele mesmo. Tô vendo, tô vendo ele ali. Vai pegar ele, vai passar ele, acabou? Vou pegar ele e passar ele. Ele me lembra a minha atitude da... Qual que é o cara? Esse do meio, o do meio. É o do meio ali, já era, mano. É, eu do meio, do meio, do meio. É, eu tô com medo da Nike. Do meio. Já era, tio. Meu Deus do céu, mano. O cara ameaçou o BH, mano. Se liga, se liga. Esse cara sequestrou, mano. Olha essa ideia, olha essa ideia, mano. Eita porra, mano. Não existe isso não, Zé. Não vai passar aí. Eita carai. Vou levar. Só tô só observando, tô só observando. Nossa, os caras ali pegando, mano. Mano, vai pendurado. Vai pendurado, vai, 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 vai. Eita porra. Vai pra onde, vai pra onde? Carai. Characha, pra onde? Carai, que porra foi essa daí, mano? Que porra foi essa daí? Quem foi isso? Você conhece os caras ali? Deus me livre, Deus me livre. Eu nunca nem vi, só vi os caras chegando, o cara botou uma arma na cara de alguém, velho. Carai, os caras botaram nada, velho. Que porra, velho. Achei que era comigo ainda, o cara apontou na nossa direção aqui. Eu pensei, ó. Será que deu algum problema ali, mano? Então, ele, então, ele... Essa praça tá meio estranho, velho. Meio estranho, porque aquele cara veio aqui, a minha suíte, vocês não viu? É louco, Deus me livre. É por isso que é ruim ficar parado aqui, mano. Os caras acham que é vagabundo, tá ligado? Por isso que é melhor até vazar desse lugar, assim, ficar paradão, filho. Isso é doido, tio. Só pegando o info aqui, tá ligado? Pra ver se alguém conhecia alguém. Vai, 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 vai. Aconteceu alguma coisa, já. Entra na moda, um carro aí, leve. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? O que vocês estão? Tô com essa localidade de voo. Tô com essa localidade de voo. Tô com essa localidade de voo. Meu Deus do céu. Tá, mas e aí, o cara? O cara tá com vocês ainda? Tá aqui, tá aqui. Mas vocês vão fazer o quê? Vai passar o cara ou vai levar o cara pro banco? Ou pra loja? Tá, tá. Não, não vai passar esse cara, tio. Tá, e onde vocês vão levar ele? Quem tá faltando aqui? Quem é que tá faltando? Tem um bequinho ali perto do cabeleireiro aqui. Tá, eu tô indo por aí. Tá tendo... Ô, vocês são loucos! Tá aí pra cima, não! Tá tendo treinamento da polícia aí. Onde tá, tem treinamento? Tô falando esse daqui da frente. Salão de beleza 1. Tem um bequinho atrás ali. Ah, relaxa. Tem um local bom. 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 Mano, sai no pier, velho. Vai logo. É, mano. Sai no pier. Vai no pier, vai. Vai no pier, vai no pier. Polícia, tô vendo a polícia perto do salão de cabe... Perto da construção, polícia. Tá. O cara ameaçou o BH, mano. Vamos ver aqui. Sinal verde. Tranquilinho, seu coxa do carai. Quer que eu leve mais dois? Valeu, BH foi pro hospital, mano. Tá ligado? Os caras levam pro hospital, mano. BH tomou um tiro no ombro, filho. Eu chamei o Samu, o Samu levou ele, filho. Tá safe. Tô indo lá pro local que vocês falaram, hein. Tô indo lá pro local que vocês falaram, hein. Tô indo lá pro local que vocês falaram, hein. Tô indo aí, tô indo aí. Tô indo aí. Tô indo aí. Ninguém tem arma silenciada, não, né? Vamos lá pro norte. Vamos lá pro farol. Vocês querem ir lá pro farol? Lá pro farol é o melhor, hein. Vamos lá pro farol. Ah, tem que ir lá, tem que ir lá. É melhor. É mais seguro, tá ligado? Positivo. Vai no farolzão lá. O farol é zoado, velho. Pra nós, velho. Esse hotel aqui em São da Praia, foda-se. Pô, vocês tem que definir onde vocês vão levar o cara, mano. São da Praia? Ei, pera aí. Mano, por que não vai pro pier? Mais fácil. Calma aí, galera. Antes que o cara definir, eu vou lá onde vai acontecer a parada e já termino o vídeo, calma. Ei, mano. Tranquilão? Tranquilo. Tá ameaçando um cara aí, tiozão? Não ameacei não, cara. Me ameaçou, mano. Tô lá chamando pra puxar a caixinha, entendeu? Pô, eu não faço essas coisas não, parceiro. Pô, como tu não faz? Tem mó bandão. Começou a me xingar, entendeu? Mas tamo reto? Começou a me xingar. Aí falou, pô, depois nós pega e não sabe o porquê. Mas eu falei, é, quem pega tem que ser pegado. Tá bem, né, mano? Entendi, entendi. Então você tá falando pra mim que é ele que te provocou, então? Exatamente. Chegou na praça lá provocando. De boa, de boa. Toma, amado. O cara tá falando que você que provocou o cara ali, hein? Tem certeza? Sim, irmão. Fala o que aconteceu. Fala aí, irmão. Ah, fala você aí, pô. Chegou lá na praça lá chamando pra fazer. O cara te ameaçou. Fala aí, fala sua versão. Já ouvi a dele. Fala a sua. Eu sei que não vai ter voto. Já vi o rosto do que possível. Cheguei lá na praça. Na Humilde lá, que nem o Paco Costa aí. Chamei o cara pra dar uma fuga, tá ligado? Porque eu sempre chego lá e chamo os moleque lá pra dar uma fuguinha de carro. De boa, pá, pá. Aí esse cara tá aí parado aí sem fazer nada. Bora dar uma fuguinha, pá. Ele falou. Eu tenho cara de mexer com isso, irmão. Eu acho que tem que dar uma fuguinha, pô. Só uma fuguinha não e o hype, tá ligado? Ele chegou a dar uma fuga. Fala que eu vou fuzilar sua cara aqui no meio. Fala aí. Que isso, brother. Cara, eu não sou de ser tão mentindo, irmão. O cara falou isso que eu te fuzilar no meio? Cara. Deixa eu te dar um papo, irmão. Ai, meu amor, sinceramente. Como é que eu vou te fuzilar se nem arma eu tenho? Ah, então, irmão. Tô tentando falar uma coisa que você não tem. Tem que pegar. 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 Isso aí, pra mim, já é coisa de idiota, já. Não, não. Isso é coisa de idiota. Isso, pra mim, já é coisa de idiota. Você chegou lá na praça e falou assim. Vamos puxar uns caixinhas lá e dar uns fuga. Falei, pô, mano. Não faz suas paradas não, pô. Aí tu foi e falou assim, pô. É... Não sei se foi coisa da minha mente, né? Depois a gente pega e não sabe porque. Tu é abundão e tal. Falei, pô, não sou não, pô. Você tem certeza que eu falei isso, irmão? Cara, olha só, olha só, irmão. De cabelo... Parece que cabelo é branco, né? Exatamente. Eu nem te conheço e sei que você tá falando a verdade, tá ligado? Eu sei que esse cara é um idiota e ele ia falar isso mesmo. Não, pô. Você tem certeza que ele é um idiota? Eu tenho certeza absoluta que ele é um idiota. A esse nível. Não, mostrar o quê? Você não tem porra nenhuma aí, não. Mas... Mas o problema é que você já viu meu rosto, irmão. Então eu parava de comer. Exatamente. Foi como eu falei. É que ele meteu uma certeza que você tava ameaçando ele, tá ligado, mano? Ah, não. Como é que o cara chega os outros baixos e sai o quê? É, então. Esse papo eu não sabia. Isso, isso aí. Tá vendo como é que ele é idiota? É um bom da morra. É tão bom que bate a nada. Não, sem bater o caralho. Resolve esse negócio aí logo. Sai daí de perto logo. Deixa aqui. Não, não. Sem tiro. Sem tiro. Sem tiro. Sem tiro. Sem tiro, sem tiro. Sem tiro, sem tiro. Sem tiro. O Machado, tá doido, mano? O cara vai trofé aí. Para de bater, cara. Bruxa. Já foi. Pode desmaiar. Não sei nem matar nada. Pode tentar o tiro. Sai daí, sai, sai, sai. Não, que tiro. E onde que eu vou ameaçar o cara? Já era, já era. Foi na cabeça e já era. Não, mas pera aí, pera aí. Chega aqui, chega aqui. Mas ô, BH, isso aí meteu louco, hein? Tem certeza que você meteu o louco nisso aí, hein? Deixa eu chamar o cara pra meter porra fuga, isso aí idiota. Então é isso aí, o cara teve que ser passado ali porque, mano, ele filmou o rosto, o idiota do BH, certeza que fez merda, tá ligado? Mas é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like, compartilha, falou e já fui. Tchau, tchau.